É, o Michael tá jogando muito... O Michael tá jogando o fino do Paroímpio, viu, galera? Tá ótimo. Galera, não tem como colocar 1080, tá? Não tem como colocar 1080, porque a internet não permite. A internet é que a velocidade que tá dando 4G aqui não dá pra colocar ela Full HD. A transmissão tá ótima. O pessoal pergunta se ninguém... O que é isso, Michael? A bola passou de fina pro meio. Meia bola pro Michael tá bom, hein, galera? Mataria pura. É, mataria pura esse Michael. Um energômeno. Que bola que foi essa do Michael de Teixeira e feio. E vamos deixar o like aí, que esse jogo não é todo dia que a gente tem, galera. Banhelinho e Michael no Paroímpio. Show de bola, hein, galera? E olha, o Michael ganhou um jogo aqui impressionante o que o Michael fez aqui, galera. Um salve também pro Robson também. Eu assisti uma live esses dias, tava fazendo uma live ali, eu assisti um pouquinho. O que que é isso, Michael? Mataria da... Mataria da... Da porra pra... Vai matar assim, lá em Teixeira de Freitas? O Baianinho olha, pensa, o que que eu tô fazendo errado aqui? E o Michael matando tudo, dando um show pra cima do Baianinho. E aqui eu não sei nem, senhor. Rapaz, que bola que foi essa. Pegou na veia essa do Baianinho, hein? Agora tem a chance de fechar essa porta. Essa foi um calcanhar, foi de letra essa. Agora o Baianinho tem que matar no... Na categoria agora. Ai, 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 ai. Baianinho é branco aí também, que tá com muita praga mesmo, hein? Que parada que é essa do Baianinho. Mais uma que ele matou por tabela. Sabe muito de tabela Baianinho. Rei das tabelas Baianinho de Mauá. 2x2, por exemplo dele. É, complicou a vida do Michael. Aquele 12 lá, aquele 12 lá. Eu acho daqui, que eu tô vendo aqui, parece que ele não cai. O Michael tá olhando, fez uma cara. Mas eu acho que ele vai ser obrigado a tentar essa bola, porque não vai ter outra saída, não. Olha, tirou da boca a bola. Meu telefone tinha descarregado, é o meu. Eu não sei como que tá aguentando aqui ainda, viu? Daqui a pouco a bateria já tá indo pro vinagre. Que que é isso, Baianinho? E será que o Baianinho ficou esnucado? Mas foi, de qualquer forma, foi uma bela jogada. Vamos ver que que o Baianinho vai fazer. Será que ele vai tentar matar por tabela ou vai jogar na... O Baianinho tá passando um monte de coisa pela cabeça dele, porque ele andou perdendo duas ou três partidas pro Michael aqui, que ele ficou de cara aqui, hein? Se ele joga aqui, o... Não, se ele joga aqui, o Michael pode matar. Bora ganhar o jogo. Aí, é difícil. É, então, viu mesmo? É, o Michael tá jogando. Aí, 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 Michael de teixeira de freitas. Eu acho que... Será que passa branca ali? Vamos dar um zoom aqui. É, passou e agora complicou pro Michael, hein? Que agora tá difícil do Michael, deixa eu ver. Ele vai ter que colocar uma graxa, qualquer coisa assim. Vamos ver. Tentar esnucar. Não tá fácil, hein, não, gente. É, não teve jeito. Realmente, o aperto era muito grande. 3x2, Baianinho. Se ele matar essa daqui, gente, ele consegue mexer no 11 lá, viu? Ele tentou mexer no 11. É, que preparação do Baianinho, hein? É, galera, Baianinho abriu duas de frente que 4x2. Que bola que batou o Michael aí agora. Hum, o Michael deu azar. Ele jogou pra tirar o 7 ali e acabou enroscando ali. Quase ficou esnucado ainda. Ainda é perigoso o Baianinho trancar essa partida. Olha o tanto que descaiu essa bola. Ficou perigoso o Baianinho trancar essa partida. Ficou tudo aberto. A bola 12 do Michael. Olha os bolos. Eu acho que aquele 3 cai lá no fundo. O Baianinho trancar abre 5x2, abre 3 de vantagem. Vamos tentar não perder essa tacada aqui. É um cavalo esse Baianinho de Mauá, hein? A bola, a bola do Michael descaiu bastante. O que que é isso? Baianinho de Mauá. Essa merece os bruxinhos, fantasminha, abóbora e tudo mais. Essa pegou na veia o Baianinho, hein? O Baianinho... Será que o Baianinho só funciona depois da meia-noite? O Vera Verão aqui disse que vai colocar o cabelo... Não, ele que tá contando. Ele seguiu, né? Aí, 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 Michael. Que bola que foi essa? É. Será que o Baianinho joga de novo aí? Deu a gaveta certinha no 13 lá. Aí, 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 aí. Olha que situação na regra limpa. As duas bolas maiores na boca. O Baianinho vai ter que tentar tirar esse 15 daqui. Mas mesmo assim vai ter que dar sorte ainda. Porque vai o 15 e não pode sobrar, né? Rapaz, ele conseguiu tirar o 13. É o que eu tô falando. Ele precisa dar sorte ainda. Não teve jeito. 5x4, galera. É, o Maico, o Baianinho já tá enxergando o Maico no retrovisor aqui, galera. Tava 5x2, o Maico bateu duas. É o que eu falei. Não adianta tá 5x2. Só ganha quem faz 7. É, aqui o Baianinho deixou o Maico jogar. Aqui ele pode dar branca, pode matar uma bola, né? Mas eu já até marquei já. Acabar logo. Vamos ver o que o Baianinho vai tentar aqui. Que bola do Baianinho, hein? Aqui o Maico vai tentar matar esse 11 pra poder empurrar o 13 aqui na gaveta do 12. Se ele matar o 11, beleza. Se ele não matar o 11, provavelmente ele vai perder. Que bola bem matada. Torce uma pra mim também? Muito obrigado, hein? Vamos. Dá uma olhada. Ah, rapaz, o Maico levou azar. O 12 foi parar lá na boca do meio. Agora o Maico acho que vai ter que jogar por tabela no 13 lá e rezar pra não sobrar, hein? Hum, será? Eu acho que essa bola cai, hein? Bola branca não veio. O Maico queria trazer essa branca aqui. Eu acho que o Baianinho vai pifar nessa parada. Que graxa! Jogou na graxa devagarzinho. Baianinho pifou na série, galera. Eu achei que depois dessa bola aqui, o Maico ia arrumar uma chance. Mas ele deu azar que esse 12 ficou na boca. Mas eu acho que ele podia ter jogado por tabela no 13. Era uma opção. Ele ia esnucar o Baianinho do 12. Não ia passar esse 12 pra matar. Baianinho pifado nessa série, galera. Vitória da conquista na Bahia. Não, Baianinho, não é assim, Baianinho. Além de não matar, ainda descolou 12 pro Maico matar, hein? Ficou daquele jeito ali agora. O que é isso, Maico? Não, Maico. Assim não, Maico. Não é assim, Maico. Eu falei no meio da transmissão aqui. O cara que joga muito bolinho, quando ele vai jogar para o Rinho, parece que cai a mataria dele. Porque fica, rola muito pra cá, rola muito pra lá. Às vezes o cara precisa matar uma bala dessa na firmeza, acaba falhando. Você vê uma bola que o Maico vai jogar 10 vezes, vai matar 9 e meia, pelo menos. Tem que ver o que é que o Baianinho vai aprontar aqui. Se ele vai matar no tiro 11 pra esnocar o Maico lá. E se o Baianinho colocar na boca a bola, não é uma boa, né? O Maico vai dar a bola ali e vai esnocar o Baianinho, né? Apesar que o Baianinho já sabe que vai ficar... Se Tomás assinou que vai ficar muito fácil de sair, né? É, não tá fácil o Maico escapar dessa... Tá fácil o Maico escapar dessa... Como é que fala, amor? Não tá fácil o Maico escapar dessa série aqui não, gente. O Maico tentou chegar no 12 lá. Ih, rapaz, a bola não passou pra cair. Agora o Maico tem uma chance. Não é fácil essa bola, não. Meu Deus do céu! Com duas chances na ida e na volta. É, galera, aqui deu Baianinho de Mauá. O jogo ficou um a um, mas vai jogar a outra pra ver quem que ganha. Porque ficou um a um. Você nunca joga assim? Então vem, eu sou o parceiro. Bota tudo aí no bolinho. Se eu perdi. Pronto, tá bom? Parabéns, eu vou bem, eu vou bonito. Parabéns. Eu não posso jogar a outra assim. Aí que eu tô dando os parabéns, mas geralmente quando o cara dá a mão é porque parou. Não pode o seu jogo. Pode jogar de novo, mas eu posso dar os parabéns? Pode. Ó, se não tem jogo no Paroímpa, vai no bolinho mesmo. Porque o único parceiro que você tem no Brasil é só o Baianinho. Não tem outro parceiro no Brasil. No Brasil, você não tem nenhum. Aqui a resenha é boa. O Baianinho tá perdendo 12 mil pro Maico. O jogo tem roubado pra ele. Vou botar lá só pro pessoal assistir de mão um pouco de jogo e o pessoal que tá aí em casa aí também. É enorme. Quer dizer, o Baianinho tá perdendo 6 mil só pro Maico, galera. É, mas ele falou que se o Maico parar no Paroímpa, ele vai no bolinho também. Galera, é o seguinte, eu peço desculpa a vocês aí, porque vocês sabem que o Baianinho é queimado mesmo. E eu tô cansado. Mas no bolinho eu não posso correr do homem não, tem que jogar. Tem que jogar o homem. No bolinho tem que correr do homem. Tá certo aí. Então o Maico, eu não preciso nem falar nada. O Maico já deu a explicação. Falei, tô cansado, mas no bolinho eu sou obrigado a jogar com essa uva. Só faltou ele falar que eu sou obrigado a jogar com essa uva. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti